Explorando o Citroën SUV C4 Cactus, Inovação e Estilo Bem-vindos, entusiastas da mobilidade e do design automotivo. Hoje, mergulharemos no mundo do SUV Citroën C4 Cactus e descobriremos o que o torna uma escolha única no cenário automotivo atual. Prepare-se para uma viagem emocionante enquanto exploramos os recursos inovadores, o estilo distinto e a experiência de condução excepcional oferecida por este SUV compacto. Design distinto e expressivo. O Citroën SUV C4 Cactus se destaca com seu design distinto e expressivo, que combina linhas suaves com elementos robustos. Desde sua dianteira marcante até suas linhas fluídas e detalhes únicos, este SUV incorpora o estilo inovador e ousado pela qual a Citroën é conhecida. Tecnologia avançada e conforto. No interior, o Citroën C4 Cactus oferece uma experiência de condução moderna e confortável, com tecnologia avançada ao seu alcance. Com um sistema de impotente intuitivo, conectividade com smartphones e uma variedade de recursos de assistência ao motorista, este SUV coloca a tecnologia no centro da experiência de condução. Eficiência e desempenho dinâmico. Além de seu design e tecnologia inovadores, o Citroën C4 Cactus também oferece eficiência e desempenho dinâmico. Com uma variedade de opções de motores eficientes em termos de combustível, este SUV oferece uma condução ágil e responsiva, perfeita para navegar pelas ruas da cidade ou aventuras na estrada. Conforto e espaço interior. O interior espaçoso e bem projetado do Citroën C4 Cactus proporciona conforto excepcional para motoristas e passageiros. Com amplo espaço para pernas e cabeças, assentos confortáveis e materiais de alta qualidade, este SUV oferece uma experiência de viagem relaxante e agradável, seja em viagens curtas ou longas. Citroën SUV C4 Cactus, inovação em movimento. Em resumo, o Citroën SUV C4 Cactus é uma combinação única de inovação, estilo e funcionalidade. Com o seu design distintivo, tecnologia avançada, eficiência energética e conforto interior, este SUV compacto oferece uma experiência de condução emocionante e prazerosa. Se você está procurando um SUV que se destaque na multidão e ofereça uma condução dinâmica, o Citroën C4 Cactus é a escolha perfeita.